Olá, meu nome é Cristina da Olho e hoje eu vou falar do filme Uma Família de Dois. Vamos conversar? Uma Família de Dois, título original do Manto Comance, filme de 2017. Direção, Hugo Jalan de A Gaiola Dourada. Elenco Omar Sy, do filme Indocáveis. Clémence Poesie, de Birdsong. Antoine Bertrand, de Quatro Soldados. E Gloria Colston, gênero, drama e comédia, nacionalidade, França e Reino Unido. Samuel vive uma vida tranquila no sul da França, sem grandes responsabilidades, até que uma antiga paquera chega com um bebê nos braços, dizendo que a filha é dele. Ela abandona o bebê com Samuel, que corre até Londres para reencontrá-la. Sem sucesso e com um bebê de colo, Samuel arruma um trabalho como dublê e assume a responsabilidade de criar a menina. Oito anos depois, a mãe reaparece, disposta a fazer de tudo para ganhar a guarda da filha. Esta é a versão francesa do filme Não Aceitamos Devoluções, obra mexicana dirigida por Eugênio Derbez. Com uma fotografia límpida, planos centralizados e uma direção competente, que consegue nos levar para dentro da história, Uma Família de Dois é um filme leve, emocionante e cativante. Omar Sy é um ator fantástico. Lembro muito dele no excelente Intocáveis. E aqui ele está impecável e Gloria Colston, que faz sua filha, é simplesmente apaixonante. Além de Omar Sy, o alívio cômico também fica por conta de Antoine Bertrand, que é praticamente uma segunda mãe para Gloria. A trilha sonora é bem bacana e com uma pegada meio pop, e o filme tem a duração de 118 minutos. O filme divide-se em três atos. O primeiro nos apresenta a Samuel. O segundo já mostra a criação de Gloria e a tentativa em mantê-la alheia ao fato da mãe ter-lhe abandonado. Samuel manda e-mails para a menina fingindo ser a mãe, contando a história fantasiosa que ela é uma agente secreta do governo. E o terceiro é a luta de Samuel para continuar ao lado da filha. Uma Família de Dois é um filme bem competente, que alterna drama e comédia sem cair em nenhum momento no melodrama. Seu Astral me lembrou muito um filme da minha adolescência, A Malandrinha, com James Belushi e Alison Porter, que embora a história seja muito diferente, o amor entre pai e filho é tão lindo quanto. Eu me emocionei, a história é linda, Omar e Gloria tem muita química como pai e filha, todos estão fantásticos. Você se sente envolvido no filme? Não conheço a obra mexicana, não posso compará-los, mas se você está à procura de um filme lindo para assistir com a sua família, este aqui é o ideal. Então é isso. Se você gosta desse gênero de filme, assista Uma Família de Dois. Se já assistiu, deixe aqui o seu comentário, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!